Música Cuiabá, 303 anos. Dia 8 de abril, o aniversário da capital mato-grossense é um bom motivo para mostrar gente da nossa cidade. Música Ela é uma flor que brotou no cerrado cuiabano. Com os passarinhos ela aprendeu a encantar as pessoas que ouvem sua música. Mas a raiz dessa cuiabania é a família que tem história aqui na capital mato-grossense. Sai na janela, venha ver a lua, como está tão bela. Minha história com Cuiabá é muito legítima. Eu nasci em Cuiabá em 1994 no Hospital Geral. E sou neta de Delayde, grande frequentadora dos eventos culturais aqui. Principalmente o Chorinho, que foi um ponte na cidade durante muito tempo. E recentemente o Trigória. Ela fez história ali dentro da música. Ela tocava o tamborinzinho dela. Mas quem tem assim... Do meu DNA de musicista, de cantora, vem muito do meu vô, o Maestro China. E meu primo Raul também me incentivou muito. Meus primos que integraram o Sambaché, o Vini, o Rafa. Inclusive um beijo para a minha família que eu amo tanto. Me incentivaram muito. A minha família inteira. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Então Cuiabá para mim é o meu lar, é o meu ninho. É onde eu me sinto eu mesma. E onde eu recarrego as minhas energias. E vivendo aqui, tendo a vivência de ser cuiabana, de saber da comida, de saber do sotaque. De participar do veio cultural da cidade. Ser amiga de Pescuma, de Roberto Luciado, Vera Zuleika, Vera Capilé. E todos os outros que são da geração mais jovem da música, mais nova. Poder construir a minha história. E assim levar o nome de Cuiabá e Mato Grosso para o mundo. Primeiramente Brasil. Mas eu pretendo morar um tempo fora do país. Poder cantar rasqueado. Poder cantar MPB, que é o meu estilo da nova MPB. Cantar músicas românticas. Representando o Cuiabá. É desta voz suave e firme que vem a parabenização para os 303 anos da capital matogrossense. Minha Cuiabá querida, 303 anos você está fazendo. É uma cidade novinha. E temos muita coisa para viver, muita coisa para se orgulhar, para construir, para levar o nosso nome para o Brasil e para o mundo de uma forma muito calorosa, vamos dizer assim. Tem um sol para cada um aqui, mas também existe um sol dentro da gente. E o povo cuiabano é conhecido por ser acolhedor. Então, minha cidade de Cuiabá e ao povo cuiabano, um grande beijo e feliz aniversário. A cuiabania se formou e se transforma todos os dias. Parabéns, Cuiabá! Cuiabá!